Alô galera, aqui quem fala é Bruninho do Repique Quero mandar uma energia positiva Pra todos vocês que estão em casa E também pra quem precisa trabalhar Com certeza vamos sair mais rápido dessa E que a gente tenha um mundo melhor E de muito samba Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos junto cacalango Valeu galera Obrigado